Salve, família! Tá começando mais um vídeo pra house! Zero, dezenove! Mano, o vídeo de hoje, gente... Bora descer aqui pra baixo, porque eu tô com medo até do... Do peteci, não consegui ouvir, porque vai ser uma trollagem. E o vídeo de hoje... É, eu já combinei com o Juan, mas agora eu tô gravando aqui pra vocês. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos que vai sair aqui no YouTube, tá? Porque vai ser só pancada. Só pancada, família! O vídeo vai ser da seguinte forma. Eu vou chamar o Juan pra dar... O Juan vai me chamar pra dar uma volta com ele. Vai dar uma volta de moto na frente. E aí, eu vou subir na garupa da moto e tudo, e a gente vai dar a volta no condomínio e tudo. E a gente quer ver a reação dele, porque vai ser uma trollagem. E eu tenho certeza que ele vai surtar. Ele vai querer me bater, vai querer ir pra cima de mim. Porque o Juan já trollou ele esses dias. E tipo assim, mano, quando ele pegar a gente também... Ele vai fazer uma volta trollagem. Ele tá perdendo a linha, ele vai falar... Caralho, de novo, você já tá toda hora... É verdade, então já deixa o like. Porque eu confesso que eu tô com medo. E também no meu outro vídeo, eu te chamo em panda de moto. Você lembra do nome da trollagem? Ah, banês! É mesmo na loja, você falou um negócio naquele dia... Ah, então já era. E hoje você tá chamando em panda de moto. Aí a gente vai ter que... Eu vou fingir que eu tô gravando tipo um vlog, né? Um vlog. É, finge que tá ficando no vlog. Um vlog. Finge que você tá começando um vlog perto dele. Rapaziada, é um vlog pra... É isso mesmo, então. Então eu vou pegar a chave da moto agora. E já era, o Juan vai me levar. Vou colocar uma blusa, que também tá mó. É mesmo. Porque a gente vai ter que dar uma volta tipo no condomínio. É. Então é isso. Então eu já vou interagir com ele pra ele não desconfiar que é trollagem, sabe? E é isso. Deixa o like e vambora. Beleza, já volto. Apareceu aqui na house do Neida. E aí? Só aparece quando tá precisando, né? Pega, ó. Cê é foda. Bebê, dá uma olha aqui, meu Deus. Dá bichinho. Tô puxando um vídeo aqui, ó. Cê acredita? O Dudu tá estando na minha boca. Ó que milagre que eu tô puxando um vídeo. Vou sentir ela. Tá um beijo. Vai chover. Agora? É. Bora, pega a chave lá. Pode ser aqui no... Onde tá a chave? Acho que a chave tá lá no quarto. Pega lá. No quarto, vou pegar a chave lá no quarto. Sai fora. Que porra é essa? Hã? Que porra é essa? Que porra o quê, bebê? Vai ter presente. Vai lá, chefe. Tá. Vê se tá atrás da porta. Atrás da porta. Tá? Vou dar uma voltinha com ele. Não vai. Buscar uma coca. Não pode? Achou? Não pode. Eu vou ter que subir lá pra ajudar ele. Eu vou ter que subir pra ajudar ele. Oxe. Eu não posso subir, não, é? Onde tá a chave? Tá perdendo muito ali. Meu Deus. Não achou a chave. Rapaz, cadê a chave da moto? E o pior que eu acho que... Cadê a chave da minha moto, peticino? Eu preciso. Vou sair com o Juan. Rapaz, cadê a chave da moto? Bora ver. Será que não tá dentro da moto, velho? Eu acho que tá no... Eu acho que não. Eu acho que ele escondeu. Ele escondeu porque... Ele precisou da chave pra... Pra viajar. Foi? Foi. Foi ele o último a andar na moto, não foi? Foi eu, na verdade. Eu entreguei a chave pra ele, ultimamente. Bora ver, bora ver, bora ver. Ô, cadê a chave da minha moto? Eu preciso. Eu preciso da chave. Aqui, nós vamos lá buscar. Ele quer beber uma coca. Eu queria coisa tipo sensível, louco. Vê se a chave não tá dentro da moto. Tem que ver também, né? Não, mas o pior que foi ele que pegou a chave de uma vez. Porque eu lembro que a moto tinha pegado... Você me emprestou, me salvou. Aí ele que pegou a chave. Cadê a chave da moto? Tá surdo? Tem que tá surda. Eu falei que vocês me sentem que é solteiro ou caralho? Oxe, tá doido? Quando eu puxo o vlog, você faz isso no meu vlog. Ah, bora procurar, deve estar lá em cima. Vixe, mano. Vou tentar procurar aqui em cima pra ver se tá aqui. Gente, ele... Quem foi a última pessoa a usar a moto? Foi ele. Por isso que eu não tô sabendo onde tá a chave, sabe? Mas eu vou tentar a chave. Achou? Achou? Achou a tela dele. Ah, suave? Bora aí, então. Bora aí, bora aí, bora aí. Desceu o puto, disse. Desceu o puto? Desceu o puto. Então, bora aí. Tá trancado. Tá trancado. Cadê a chave, gente? Cadê a chave da porta? Gente, essa casa, a pessoa só anda perdendo chave. Deixa eu ver se faz. Repara a bagunça que tá aqui, hein? Tá trancado aqui também. Tá difícil pra andar de moto, hein? Tô pulando errado pra eu não andar de moto. Conseguiu? Consegui. Ufa! Ufa, né? De moto, de pesquisa. Vambora! Vambora, liga a moto aí. Vambora. Oxe, tá doido? Tô quebrou sua moto. Ô, para com isso. Ô, você vai furar meu negócio, tá doido? Tô quebrou sua moto. Menino. Que louco, velho. Para, você vai arranhar minha moto. Tô quebrou sua moto. É só uma volta. Só uma volta que eu vou dar com a moto, mãe. Meu Deus, gente. Bora, bora, bora dar uma volta aí. Ele trancou. Dá a chave da moto aí. Dá a chave. Oxe, a moto é minha. Quem manda sou eu, filho. Tá doido, hein? Ele travou a moto. Quando pega a chave, ele trava. Já era. Dá a chave da moto aí. Tá doente, filho? Presta atenção. Oi. Peguei a chave do carro do Gordinho. É, né? Peguei a chave do carro do Gordinho. Vou pegar a chave do carro do... Ele trancou aqui, velho. O menino tá louco, gente. É, Gordinho. Prestei a chave do carro aí pra nós, Gordinho. É, Gordinho. Ainda desse cara aí, possessivo. A chave do seu carro, viu? Dá logo. Meu Deus do céu, gente. Ele trancou nós pra fora. Possessivo. Ó, Gordinho. Tá com medo. Oxe. Oxe, eu não tô nem aí, filho. Tá doido? Olha o que você tá fazendo no meu vlog. Tá chafando. Você é doido? Tá entregando o vídeo. Você é doente? Tá? Presta atenção. Tá entregando o vídeo. Possessivo. O cara é possessivo. O cara é psicopata, viado. E é psicopata? Eu tô querendo rir. Eu tô querendo rir. O cara que ele tá com o bastão. Olha o tamanho do bastão de Facebook. Ele tá. Eu tô querendo rir. Ele não pode me ver rindo. Aí eu tô me escondendo aqui atrás, gente. Ele vai emprestar, rapaz. Mano, lascou, velho. Ah, bora fingir que não está. Rapaz, você deixa eu pegar o de você. Nossa. Que ódio, mano. Que ódio. Mano, ele pegou. Deu muito ruim. Que isso? O que é isso? O que é isso? Querendo, mano. Eu tô com medo. Vindo essa trancada pra folha. Ô. Abre aí, rapaz. Muxa o pneu do carro dele. Muxa o pneu. Vamos já, viado. Você deve pensar. Tira a mão. Tira a mão. Ele tá doido, mano. Por que ele tá fazendo essas coisas? Ele só me chamou pra ir comprar uma coca. O que é que tem? Por que eu não posso ir junto? Ah. Por que você não vai sozinha, caralho? Não. Vai lá, vai. Querendo ou não, ela conhece mais o condomínio do que eu. Muito mais. Não liga, né? Só me faz coca sozinha. Nada é liga. Você tá sendo possessivo já. Caralho, eu não posso ir lá na minha própria moto. Você ranhou o coca da minha moto. Você é doente, menino? Presta atenção nas coisas que você faz. Muxa o pneu do carro dele. Tem a moral de murchar. Tem a moral de murchar. Tem a moral de murchar. Ranhou? Para, mano. Para. Nossa, olha o que ele fez na minha moto. Nossa, mano. Que ódio. Ô, Petino, para. Jess, vem aqui, Jess. Oi, Jess. Eu deixo, gente. Eu vou chorar. Tira a mão, Viola. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar, Otávio. Eu vou chorar, Otávio. Olha aqui, Wilson. Você acabou de cair. Deu uma trollagem, seu velho. Olha aí, Rua. Mano, que idiota. Como que você acreditou nisso? Eu tô aqui só moto agora. Caramba, mano. É sério. Por que você fez isso na minha moto? Ele arranhou a minha moto, velho. Mas nada justifica você fazer isso, velho. Ele arranhou a minha moto. Olha aqui. Ele arranhou aqui e arranhou aqui, mano. Rapaz, você vai ter que... Agora você se pegou. Agora é pra você ir. Nossa, mano. Que ódio. Deixa eu ver. Mano, ninguém mandou você abrir essa foto. Nossa, mano. Nossa, Viola. Olha o que você fez do farol da moto, irmão. Caramba. Que ódio. Que ódio. Já vou até finalizar o vídeo aqui, mano. De verdade. Nossa, mano. O vídeo tá acabando por aqui, tropa. O menino surtou. Arranhou a minha moto inteira, velho. Nem posta, fio. Lógico que eu vou postar. Oxe, é no YouTube da Rafa. Eu gravei isso aqui, fio. Eu não tô nem aí. Oxe. Já tô finalizando esse vídeo aqui. Já era.